A questão da vacinação é uma grande preocupação nossa. Nós vemos que há todo o movimento em todo o Brasil, então temos sido bem-sucedidos nesse aspecto, compromisso de governos de Estado, de prefeituras, da sociedade civil, de sociedades médicas e científicas, como é o caso da sociedade de pediatria, do Conselho Nacional de Saúde, tivemos a Conferência Nacional de Saúde aqui em Brasília esse ano e a vacinação foi fortalecida como uma pauta prioritária. Estamos com muitas ações em nível local, de micro planejamento, que é também um modelo adotado pela Organização Pan-Americana de Saúde, mas sabemos que ainda teremos que fazer mais para alcançar o resultado de um aumento das coberturas. O Brasil que já foi uma referência absoluta, que foi líder na erradicação da varíola, que ajudou nessa solução em nível global e isso é até importante dizer, o PNI vai fazer o Programa Nacional de Imunização, vai completar 50 anos, haverá até uma solenidade na Câmara no dia 12 para marcar esse dia e, no entanto, com toda essa história, muitos sanitaristas contribuíram para isso, uma história que não tem nada a ver com ser de esquerda, com ser de direita, o PNI foi criado, inclusive, no governo militar, eu acompanhei muitas campanhas, criança, adolescente, tantas campanhas acompanhei e hoje tornou-se uma agenda política, deveria ser uma política pública de rotina, como já foi. Uma compreensão do problema em vários estudos tem que ser feita, porque isso também tem que ser tema de estudo, não só a parte da biotecnologia da vacina é importante, mas sem vacinação nada disso faz sentido. Então existem muitos estudos hoje no Brasil e em todo o mundo sobre o que se chama hesitação vacinal, que não é o movimento anti-vacina, não é que a pessoa seja contra a vacina, quase como uma doutrina, uma ideologia, isso existe também, mas a pessoa ou por desinformação ou pelo fenômeno das fake news começa a ter receio, esse é um problema da vacina, como se a vacina pudesse causar o mal. Mas também existem outros fatores, um deles é a ausência de percepção de risco, então pessoas não vão se vacinar, muitas vezes não levam os filhos, o que é uma situação realmente deplorável, não vê aquilo como uma ameaça. Em muitas políticas públicas se diz isso, quando uma política pública é bem sucedida, e ela tem um efeito de médio e longo prazo, aí se deixa de ver o problema, e com isso a demanda para resolver a questão diminui, a população não ocorre tanto. Mas existem outros fatores também que estão sendo considerados, é necessário tornar o mais fácil possível a vacinação. O Brasil vacina gratuitamente, é o país com a maior estrutura de vacinação do mundo, seguramente, e no entanto, pública, e no entanto, não há dificuldade orçamentária para vacinar, e esse ano, inclusive, o PNI ia ter um corte, pelo que tinha sido encaminhado pelo governo anterior, de quase 50% do seu orçamento, nós conseguimos recompor com a PEC da transição, e estamos também destinando recursos para essas ações de micro planejamento nos municípios, foram destinados 150 milhões para essas ações em todo o Brasil. E, na verdade, a gente precisa, sabe que vai precisar da persistência e de ir inovando também nas formas, e recuperando também ações que já foram usadas em algumas campanhas no passado, além da vacinação de rotina, principalmente a vacinação nas escolas, que muitos municípios estão voltando a fazer e que nós temos estimulado junto com o Ministério da Educação. Então, estamos trabalhando também nisso. Ou seja, muitas vezes também há dificuldades em relação ao número de vacinas, a quantidade de vezes, aquele calendário que está na caderneta da vacinação. Em grande parte da sociedade são as mães que levam as crianças, então dificuldades de horário ligadas a trabalho. Então, tem que olhar todos esses fatores para facilitar, para que a vacina chegue às pessoas. Tem que ter uma atitude proativa. E o Brasil tem muitos elementos para isso, positivos. Os agentes comunitários de saúde, que sempre contribuíram ao longo da história recente de implantação do programa, fazendo as visitas, as casas, há muitos mecanismos. A volta da condicionalidade do Bolsa Família, das crianças terem que ser vacinadas. Então, tem medidas de incentivo e tem medidas que têm que ser medidas mesmo de responsabilização para que a gente consiga atingir essa meta.